Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, dia 8 de julho, quarta-feira do ano de 2020, vamos começar mais um vídeo. E hoje vamos falar de Priscila e Áquila, dois esposos que fizeram a diferença na história da Igreja Cristã Primitiva. E você vai conhecer e saber como formar uma igreja no seu lar. Amém? Mas antes vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. E peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar então de Priscila e Áquila. Eles tinham uma vida muito unida, sempre em movimento, com um olhar sempre fixo em Cristo. O seu dinamismo em dar testemunho da fé chamou a atenção de Paulo de Tarso, do qual se tornaram amigos íntimos. Os poucos dados sobre a vida desse casal podemos encontrar nas cartas de Paulo e nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo elogia os seus amigos. Áquila era um judeu nascido em Ponto, na atual Turquia. Ao emigrar para Roma, apaixonou-se e casou-se com uma jovem romana chamada Priscila. Juntos iniciam uma fábrica de tendas e juntos convertem-se ao cristianismo. Mas não puderam permanecer muito tempo na cidade por causa do decreto publicado pelo imperador Cláudio, no ano de 49, que previa a expulsão de todos os judeus acusados de causar tumultos. Áquila e Priscila transferiram-se para Corinto, onde prosperava o culto a Afrodite. Ali encontraram Paulo, que o hospedaram em sua casa e o envolveram no seu trabalho, para que pudesse providenciar o necessário para sua sobrevivência. Naquela cidade, o apóstolo escolheu como o culto e pregação a casa do seguidor Tício Justo, próxima à casa de Priscila e Áquila. A amizade deles, firme em Jesus, nunca se interrompeu, nem quando Paulo decidiu voltar para Síria. Os dois esposos acompanharam em parte da viagem e ficaram em Éfeso. Áquila e Priscila, sem deixar as suas atividades comerciais, ajudaram Paulo na formação dos novos convertidos. De modo especial, acompanharam a iniciação cristã, ou seja, a catequese, de Apolo, um judeu de Alexandria, profundo conhecedor das escrituras. Ele ficou fascinado pela catequese de Priscila e Áquila, porque ele via o testemunho da solidariedade e do sacrifício daquele casal. Eram catequistas e davam testemunho com sua própria vida. A grande casa em Éfeso, adquirida por Priscila e Áquila, se tornou logo um ponto de referência para a comunidade primitiva, que ali se encontrava para ouvir a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia. Ali, o apóstolo Paulo se hospedou, recordando sempre com gratidão a calorosa acolhida dos amigos, que certa vez até ele diz na carta aos humanos, que arriscaram a sua própria vida para salvar a dele. Ao cessar o decreto imperial que previa a expulsão dos judeus, Áquila e Priscila retornaram para Roma, sempre zelosos no seu ardor missionário e testemunho de Cristo ressuscitado. Nada se sabe sobre a morte dos dois casais. Há quem identifica Priscila como Prisca, a primeira mulher mártir, decapitada e venerada pela igreja. Outros, como a Priscila, proprietária das catacumbas. Podemos aprender duas coisas com esse casal. Primeiro, a casa tem que ser um lugar de oração e acolhida dos irmãos da fé. Ou seja, trazer mesmo aqueles que comungam com a gente, aos domingos, que estão conosco na igreja, para o nosso lar. E a segunda coisa é, os pais de família têm que ser para os seus filhos, como Áquila e Priscila foram para Apolo. Verdadeiros catequistas do lar. Ainda mais nesse tempo de pandemia, quando não temos a presença dos catequistas. Os próprios pais têm que ser os catequistas dos seus filhos, para que eles possam realmente aprender da fé. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilhe, nos siga nas redes sociais e não se esqueça, hein? Persevera!